Olá pessoal, sou o professor Leandro e hoje nós vamos começar a quinta aula sobre processadores ARM. Nesta aula nós vamos falar sobre a configuração do clock, ou seja, a configuração da velocidade do barramento ou buzz speed. Nas aulas anteriores nós preparamos o ambiente, criamos um projeto, inicializamos o port F para a configuração de IOs e fizemos leitura escrita nos IOs. Então hoje nós vamos ver como fazer essa configuração de clock, usando a Launchpad TM4C123G da Texas, que é um processador Cortex-M4 da família ativa de processadores, trabalhando com interface de software, o CMC. Bom, de forma geral, o nosso processador possui aí quatro possíveis fontes de clock para ele operar, sendo a principal delas o chamado de MainOSC, o oscilador principal, cujo kit possui um cristalzinho de 16 MHz na entrada. Esse cristal pode variar de 5 a 25 MHz caso eu esteja trabalhando com PLL interno. O PLL é um bloco multiplicador de frequência, tá? Ou posso trabalhar também, opa, com um cristal de 4 a 25 MHz se eu não operar com o PLL. Além dessa fonte principal, nós temos um oscilador com precisão de 1% de 16 MHz interno, um outro oscilador interno de 30 KHz para trabalhar em modo Deep Sleep, e um oscilador chamado Hibernation OSC, né? Para modo de hibernação, onde é possível pendurar do lado externo um cristalzinho de 32 KHz, mais precisamente 32.768 Hz, tá? Bom, como é que faz para trabalhar com isso? A gente pode colocar, fazer ele trabalhar, basicamente com qualquer uma dessas opções de clock. Mas, para fazer isso, a gente deve entender um pouquinho desse circuito interno até gerar o clock do sistema. Eu vou falar de forma bem sucinta, ó. O oscilador interno, ele pode ser utilizado como fonte de clock para esse módulo PLL, que multiplica a frequência do sinal até 400 MHz. A outra possibilidade do sinal é vir desse oscilador interno de 16 MHz. Bom, quando você liga esse microcontrolador, de onde vem o clock? O clock, inicialmente, vem dessa fonte de clock de 16 MHz interna, tá? Selecionando uma dessas duas opções, o clock pode ser multiplicado por 400 MHz, ou pode sair aqui, ó, nesse caminho por baixo, onde eu tenho as quatro opções como entrada de clock, além dos 16 MHz, dividido por 4. Então, se eu trabalhar com um multiplicador de frequência, esse é o caminho que eu tenho para chegar até o clock máximo do processador, que são 80 MHz. O que a gente pode fazer? Esses 400 MHz dividido por 2, eu teria um sinal de 200 MHz aqui. Ou os próprios 400 MHz chegando nessa entrada. Isso aqui é um multiplex, né? São vários multiplex. Se eu escolher a opção Bypass, o sinal vem puro. O sinal pré-selecionado, com a frequência pré-selecionada, vai puro aqui para o último estágio. Se eu desligar o Bypass, eu vou ter que, se eu usar a divisão, usar a opção DIV 400, vem o sinal de 200 MHz nessa entrada, eu venho para a saída. Caso contrário, 400 MHz. Esses 400 MHz não pode ser o clock do sistema. Então, por conta disso, a Texas já permite que a gente faça o seguinte. Quando você habilitar o PLL, automaticamente você vai usar esse valor de divisor de frequência. Que no nosso caso, vai ter que dividir no mínimo por 5, para chegar a um sinal de 80 MHz aqui na frente. Se eu não trabalhar com o PLL, eu posso optar por usar esse divisor ou não. Então, aqui em uses, sysdiv, se eu marcar que eu quero usar, ele está presente. Se eu não marcar, o sinal passa direto. Isso permite com que eu crie várias opções de clock do sistema. Desde 16 MHz, dividindo isso até por um valor de 64, ou levar esses 16 MHz da entrada até 80 MHz na saída. Para fazer isso, a gente trabalha, que eu já citei, com duas fontes de clock dos registradores para fazer isso. O registrador RCC, RAM Mode Clock Configuration, ou o registrador RCC 2, RAM Clock Configuration 2. Eu disse ou, porque eu posso configurar apenas com o primeiro, ou trabalhando com os dois em conjunto. Aqui tem alguns detalhes para que eles servem, para definir módulos de sleep, deep sleep, derivar o clock do PLL, divisores de clock e tudo mais. Mas vamos aos registradores. Primeiro, o registrador RCC. O registrador RCC, nele, a gente consegue definir qual o valor do divisor de clock, por quanto eu vou dividir o meu clock do último estágio, de um valor de 1 a 16, eu tenho 4 bits. Aí, o que eu faço? Os valores vão de 0 a 15. Eu sempre somo um valor, então vai dar um valor de 1 a 16 na minha divisão de clock. Tem a opção de usar o divisor de frequência, desligar o PLL, pular o circuito de PLL, e, é evidente, eu preciso definir o valor do cristal que eu vou utilizar para que o PLL possa funcionar corretamente. No caso do kit TM4C, o valor que a gente deve colocar lá é o valor 15, correspondente a 16 MHz. Porém, eu tenho outras opções de cristal que estão listadas nessa tabelinha que eu preparei aqui. Como fonte de clock, eu tenho 2 bits, onde 00 é o oscilador principal, 01 é o oscilador de alta precisão interna, que é o default, 02 é a divisão por 4, e a opção 03 seria um oscilador de baixa frequência, como de 32 kHz. Então, perceba que nesses bits estão todos os sinais de configuração necessários para o dispositivo. Porém, eu posso expandir isso usando o registrador RCC2. O que ele me oferece? Ele me oferece a opção de trabalhar com a divisão do PLL de 400 MB por 2, além do que nós já temos. O primeiro bit define se ele vai ser ignorado ou não, ou seja, a configuração do registrador é válida ou não. Eu tenho, em vez de 4 bits para escolher a divisão do clock, eu tenho 6 bits, então eu tenho a opção de 64 possibilidades de dividir o clock que vai chegar ao sistema. Aqui eu também tenho o power down do PLL, bypass do PLL, ou seja, pular o circuito de PLL, e definir a fonte de clock, eu tenho mais algumas opções, sendo elas lá, o meu oscilador interno de 30 kHz, o de 32 kHz externo, tenho uma faixa reservada, o oscilador interno de 16 MB, ele dividido por 4, e o oscilador principal. Então, voltando aqui ao circuito, fazer tudo isso pode parecer complicado. Eu tenho um exemplo aqui para trabalhar com 80 MHz. O que é preciso fazer? Então, quando a gente liga o sistema, ele bota lá com 16 MB, que inicialmente é a opção de bypass, coloquei aqui 1, 1 no valor do bypass está habilitado. O que eu vou fazer enquanto o clock do sistema está baseado no oscilador de 16 MB interno, nesse momento que é feito? É configurada a frequência do cristal de entrada, esse valor aqui corresponde a um cristal de 16 MHz, a gente faz a opção do clock vir pelo oscilador 1, escolhendo como fonte do clock o oscilador 1, o principal. Inicialmente, eu deixo o meu PLL desligado, então o clock está vindo por aqui, fazendo bypass, chegando 16 MB do outro lado. Enquanto isso, eu faço a escolha, o quarto passo, eu não vou trabalhar com divisão por clock de 400 MB, por 2, depois, eu vou escolher o valor do meu divisor de frequência, eu falei que a saída máxima aqui é 80 MB, o divisor de frequência é um valor de 0 a 15, sempre somando 1, então se eu escolher 4, mais 1 vai virar 5, coloco o valor 5 aqui, o meu clock de 400 MB que saiu por aqui, vai ser dividido por 5, aqui eu tenho 80 MHz. E por último, eu vou aguardar o PLL estabilizar, e aí sim eu vou pegar o bypass e passar para 0, vou desligar o circuito de bypass, então vou completar essa ligação até gerar os 80 MHz aqui na frente. Muito bem, isso tudo pode parecer muito complexo fazer, mas na verdade nós estamos mexendo aqui com apenas um registrador. O projeto, eu preparei um projetinho para nós, testarmos isso hoje, onde basicamente, eu tenho que setar o LED vermelho, de acordo com a técnica que eu apresentei no último vídeo, criar um delay empírico aí, de um milhão de ciclos, nessa variável delay que eu vou decrementando e testando, então eu fico preso aqui até ela zerar, aí eu apago o LED vermelho, faço um novo delay e retorno. Então esse laço aqui vai ficar se repetindo infinitamente, a gente vai ver um LED piscar, o objetivo é só ver o efeito da mudança do clock do nosso sistema. Bom, então como é que eu mexo no clock do sistema? Hoje nós vamos mexer nesses dois arquivos de startup criados pelo próprio CMC's, quando a gente cria o projeto, a gente faz inclusão desses arquivos aqui automaticamente. No arquivo .s, é o arquivo onde tem a definição das interrupções e o nome das rotinas de tratamento. A primeira interrupção é a interrupção de reset. O que ela faz? Ela chama essa função aqui, System.init. E após isso, chama a função main que está lá no nosso código C. A função System.init, ela está aqui nesse arquivo C. Vamos aqui, nesse arquivo C. Dentro desse arquivo C, é feita toda a definição, o System.init, tem 4C123C. É feita toda a definição do clock do dispositivo. Aqui é um arquivão grandão, se a gente tivesse que mexer aqui diretamente, seria um pouquinho chato, não teria muito vantagem de usar isso. Porém, aqui no Cale, a gente tem essa opção, eu mudo a forma de ver e passo para Configuration Wizard. A configuração padrão, isso aqui vem fechado, e a gente pode escolher se quer trabalhar com esse arquivo. Clock Configuration. Quero? Sim, marco. Se não, eu desmarco. E aí eu tenho a opção de visualizar o registrador RCC e o RCC2. Eu vou trabalhar nesse exemplo apenas com o RCC. Então, se eu abrir aqui, a gente vê a função dele. O RCC2, o primeiro bit, ele é válido ou não? Ele vem como desmarcado. O RCC2 não está sendo considerado. Então, o que a gente faz? Inicialmente, o divisor de clock está 4. Igualzinho a gente fez aqui, dividindo por 4. Usar o SISDIV não está marcado, porque ele é automático se eu habilitar o PLL. Como eu não desliguei o Power Down do PLL, nesse bit aqui, então está sendo utilizado. Eu estou dividindo os 400 MHz por 4 mais 1 por 5. O circuito de bypass está desligado. Está definindo aqui que o clock inicial é 16 MHz. Eu tenho todas as opções. A fonte principal de clock é o oscilador principal, o main oscillator, a nossa fonte de clock. E vou desligar o oscilador interno. Não preciso dele. E vou manter ligado o oscilador externo. Lembra que aqui é a disable. Disable. Então, o padrão é isso aqui funcionar aos 80 MHz, foi o que eu apresentei aqui. Então, eu vou compilar esse programinha. Zero erro, zero warnings. Vamos gravar e vamos observar o efeito. Está aí o meu clock piscando com uma frequência de 2 a 3 Hz, mais ou menos com isso que foi apresentado. Então, vamos fazer uma alteração para a gente ver esse resultado. Vamos imaginar, por exemplo, que eu não quero trabalhar com PLL. Eu quero trabalhar com 16 MHz direto. Ou seja, eu vou estar dividindo essa minha frequência do clock por 5. Então, vamos mexer aqui no arquivo system.tm4.c123. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente desabilitar o CISDIV? Não, não quero o CISDIV. Eu vou desligar o PLL. Vou fazer um bypass do PLL. Então, se eu não tenho o divisor de frequência habilitado, estou fazendo um bypass, desligando o PLL e fazendo um bypass, definindo como o meu clock é a fonte principal, o que vai acontecer? O circuito vai ser esse caminho aqui que estava em marrom anteriormente. E vou chegar com o clock aqui com 16 MHz da entrada, vai passar pelo circuito e chegar à saída. Como efeito, aqui a gente pode, deve observar que após gravado, essa frequência deve cair umas 5 vezes. Vamos gravar aqui, já gravou. Apertar o reset. Olha só. Então, aqui eu dividi esse sinal, os 80 MB virou 16 MB. A frequência já caiu mais. Por último, só para fazer mais uma demonstração, se eu habilitar o CISDIV, eu vou dividir esses 16 MB por 5. Então, esses 16 MB aí, dividido por 5, já vai me dar um sinal aí 5 vezes menor, de novo. Tá? Então, nós vamos chegar aí a 3,2, mais ou menos, MHz. Vamos compilar. Mostrar aqui na câmera. Gravar. Vamos ver o efeito. Olha só. Tá certo? E com isso, a gente consegue trabalhar com qualquer frequência. Nas demais videoaulas do curso, eu vou trabalhar na configuração com o PLL desligado. Vou deixar o clock passando diretamente, né? De forma que eu trabalho com 16 MHz direto do meu cristal principal. Se eu quiser trabalhar com 16 MB do oscilador interno, basta eu trocar essa opção aqui, ó. Trocar aqui para o oscilador interno, desabilitar o oscilador principal e habilitar, né, o meu oscilador interno. Tá? Mas não é essa a minha opção. Eu continuo com o oscilador principal. Lembrando, aqui no Cortex, cada instrução em Assemble é executada com o ciclo de máquina. Então, isso aqui dá um desempenho bastante interessante para essa máquina. Nós estamos falando aí da ordem de 16 MIPs. Tá legal, pessoal? Na próxima aula, eu vou falar do oscilador do timer SISTIC. É o timer mais básico dos microcontroladores Cortex-M4. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.